E aí, salve! Eu sou o Skins e nesse vídeo eu fiz um top 10 dos Brawlers que eu não gosto de jogar muito no Brawl Stars. E só pra deixar bem claro, não estou falando mal do Brawler nem nada do tipo, beleza? Tudo que eu falar aqui é na minha humilde opinião e não vai mudar nada na sua vida. E é também na minha visão de jogador tudo, beleza? Só pra deixar claro, não estou falando mal do Brawler, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, o primeiro Brawler é o Ash, que a mecânica dele é um pouquinho complicada de entender assim no começo tudo, mas é questão de tempo e você vai aprender, velho. Mas o Ash é um Brawler muito agressivo, então se você foi um jogador muito agressivo, tudo, você vai gostar bastante desse Brawler. É só questão de você saber na hora certa de ficar agressivo e na hora certa de recuar, recuperar a vida, tudo. É um Brawler extremamente forte, com certeza, que consegue carregar o time nas costas tranquilo. Principalmente, sei lá, no Food Brawler e tudo, e em outros modos. Enfim, mas o Ash é bem interessante mesmo, velho. O Ash é um Brawler bem forte que eu não gosto de jogar muito, porque me dá agonia. Principalmente no ataque principal dele, aqui, ó. E dá esse delayzinho, assim, na hora que ele vai bater essa avassona no chão, tudo assim. Um delayzinho de poucos segundos, que dá um pouquinho de agonia, porque eu sempre erro os primeiros tiros. Então, sei lá, eu erro o primeiro, o segundo eu também vou errar, velho. E assim vai, velho. E eu odeio, velho. Quando tá vindo um Brawler em cima de mim, eu fico um pouquinho desesperado, eu fico atacando assim, ó, sem parar. Eu erro todos os tiros, o bicho me mata tranquilamente. Então, o Ash não é minha vibe, não é um Brawler que eu gosto muito, assim, de jogar tudo, né? Não faz meu tipo de jogador e tudo, eu sou um jogador mais, assim, de boas, tudo assim. Mais defensivamente do que agressivo, então, não combinou muito com esse Brawler, beleza? Mas o Ash é um Brawler bem bom, e eu recomendo muito você aprender a jogar com ele. Porque vale muito a pena ele no 3x3. Bom, o próximo Brawler é a Piper. Eu não gosto de jogar muito com ela, porque eu sou vesgo. Na maioria das vezes eu erro o tiro, e também na maioria das vezes eu morro pra qualquer Brawler que vem em cima de mim. E eu sou um pouquinho desesperado jogando com ela, tudo. E é muito engraçado vendo eu jogando de Piper, porque eu erro os tiros absurdos. O cara pode ficar parado que eu erro. E também a Piper também não é muito minha vibe, tudo assim, de jogador também. Eu não gosto muito de jogar com ela, e também preciso um pouquinho de habilidade. E também, né, saber a hora certa, assim, tipo, de atirar, tudo assim. Mas é um sniper bem interessante mesmo. Eu gosto, tipo assim, do visual dela, tudo assim. Mas de jogar, assim, no 3x3, assim, tal, não é muita minha praia não. Mas a Piper é um Brawler bem interessante. Bom, o próximo Brawler é o Colt, que é a mesma questão da Piper. Eu sou muito vesgo com ele, e eu consigo errar todos os tiros, velho. E qualquer Brawler que vem em cima de mim, eu fico um pouquinho desesperado, tudo assim. Mas, em geral, eu gosto bastante da movimentação dele, tudo, da Star Power dele também, de velocidade. Que eu gosto demais, assim, de ficar se movimentado assim pros lados. Mas em questão, tipo, de jogar, assim, é, tipo, fazer missão, esse tipo de coisa, eu não gosto muito, assim, tal. Tipo, é um Brawler que eu não gosto, também, de subir troféu, tal, assim, de jogar 3x3 ou modo combate, assim, no modo geral. É um Brawler que eu gosto, tipo, sei lá, mano, de jogar as vezes, assim, raramente, assim, pegar, assim, no Colt, assim, de jogar. E é triste, velho, mas é questão, né, de jogador pra jogador. Bom, o próximo Brawler é o Sprout, que eu não gosto muito de jogar com ele, por causa do ataque principal dele, que eu acho muito, muito estranho até hoje. E, também, tipo, a super dele, eu também não consigo acertar de jeito maré nem nenhuma. Tipo, numa muito certo, tudo, tá vindo Brawler isso de mim. Eu não consigo, tipo, acertar a super, assim, fazer a parede certinha pro Brawler não chegar em cima de mim, tal. E qualquer Brawler consegue me matar facilmente. É sério, eu não consigo acertar um tiro de Sprout, eu juro pra vocês. Eu, tipo, quanto da vida alguém em cima de mim, ó, eu não consigo acertar, ó. Eu não consigo. Só se eu usar o Toffari ou só se o cara ficar parado, tudo. Então, é complicado jogar de Sprout, assim, no meu ponto de vista, tudo. É um pouquinho, tal. E, na maioria das vezes, eu consigo atrapalhar meu time, colocando a parede, sei lá, no... Como é? No gol do time adversário, tudo. No pique em gema também. Tipo, alguém tá atirando, eu coloco a super do Sprout na frente do cara, tal. Porque, tipo, eu tenho a intenção de salvar a vida do cara. Tipo, ele tá atirando, eu atacar a super em cima dele. Eu tenho a intenção, tipo, de salvar ele, tudo assim, pra ele não morrer mais e meio que eu atrapalho ele. É muito engraçado essa sensação. Eu consigo fazer isso várias vezes, velho. É incrível, velho. Eu jogo de Sprout, é uma maravilha. Mas eu também não gosto de jogar muito com esse lançador e tudo. Também não é muito a minha praia. Bom, o próximo Brawler é o Mr. P. Eu não gosto de jogar muito com ele porque eu sempre só acerto a primeira maleta dele. Eu não consigo nunca acertar a segunda. E eu sempre dou mil de dano em qualquer Brawler, velho. Eu tenho um ódio absurdo, velho, quando isso acontece. E também, na maioria das vezes, a maleta pula em cima do Brawler e nem acerto os dois tiros no Brawler, velho. Eu fico com ódio do caramba de jogar o time Mr. P por causa disso. Porque sempre acontece isso, assim, eu vou atacar a maleta e a maleta pula, assim, pula em cima do Brawler, velho. Eu só consigo acertar o primeiro. Eu, tipo, raramente consigo acertar o segundo só se o, tipo, Brawler ir pra trás, tudo assim, velho. Aí eu consigo acertar os dois tiros. Mas é triste, velho, jogar de Mr. P às vezes. Eu sei que, tipo, pra jogar com ele você tem que, tipo, atirar e voltar pra trás. Atirar e voltar pra trás. Mas dá um ódio do caramba. E também, tipo, quem joga em troféu alto, os caras já sabem, tipo, as manhas de jogar contra Mr. P. Então os caras sempre vêm com tudo em cima da gente. E ir pra do Mr. P tranquilo. Porque os caras sabem que nós já tá, tipo, mil de dano pra baixo e tudo. E o Mr. P, acho que é o único Brawler, assim, exclusivo pra encher o saco dos outros. Só isso mesmo. Mas de resto, tranquilo, eu não gosto de jogar de Mr. P por causa disso. Bom, o próximo Brawler é o Squeak. Eu nem preciso falar o motivo por que eu não gosto de jogar com ele e tudo. Porque o ataque dele demora um ano. Um ano pra, tipo, explodir e tudo. As bombinhas dele demoram demais pra explodir num Brawler e tudo. Eu queria muito que a Supercell, tipo, né, melhorasse o ataque principal dele. Mas, cara, demora muito. Olha quanto tempo demora pra estourar a bolinha dele, velho. Demora, eu acho que, dois ou três segundos, assim, no máximo, pra estourar. E, tipo, raramente você consegue acertar o tiro dele e tudo. E agora, né, depois do buff dele, ele tá um Brawler bem interessante de jogar. Mas, mesmo assim, eu ainda não curto de jogar muito de Squeak e tudo, assim, velho. E dificilmente eu consigo acertar alguém, velho. Só se eu, tipo, atacar o acessório, o acessório vai deixar ele com lentidão. Aí eu consigo, tipo, acertar ele com tudo, velho. E a Super dele eu também não gosto muito, tal. E é um Brawler que eu curti muito, né. Tipo, no começo eu amei demais o Squeak. Eu queria muito, muito, muito ele porque eu achei o Brawler muito fofo. E eu pensei que ele ia chegar, tipo, extremamente absurdo. Mas, hoje em dia, né, todo mundo já sabe que o Squeak, né, recebeu um monte de buff. Tudo não ficou bom. Mas, hoje em dia, depois desse buff que ele tomou no acessório e tal, ele tá bem interessante. Ele tá bem forte agora no Zona Estratégica. Bom, o próximo Brawler é o Kao. Ele não é muito a minha preia, tudo assim, de Brawler. Porque, né, o ataque dele demora um ano pra voltar, né, até você. E, tipo, se você errar, o ataque geral vem em cima de você com tudo, tal. E te mata facilmente. A Brawler que eu não tenho muita agilidade e tudo. Eu não consegui pegar a manha com ele. E ele também é igualzinho ao Mr. P. Eu só consigo acertar o primeiro ataque dele. O segundo eu nunca consigo acertar. Mano, a volta eu nunca consigo acertar. É sério, velho. O Brawler consegue desviar. E eu não consigo matar ele, velho. E eu tenho certeza absoluta, se eu jogar de Kao, eu não vou matar ninguém na partida inteira, velho. Raramente eu vou matar. Só se eu, tipo, ativar o acessório e tudo. Mas, querendo ou não, às vezes eu gosto de jogar com ele. Mas, sei lá, na Liga Estelar ou na Liga de Clubs, eu prefiro jogar com outro Brawler. Porque eu tenho certeza que eu não vou pegar valor com nenhum com o Kao. E é isso. Bom, o próximo Brawler é a Bia, que é a mesma coisa do Kao tudo, mas com a Bia eu sou muito vesco com ela. E é um Brawler que, sim, é bem de boa de você aprender com ela tudo. Você vai ter muita dificuldade de você matar qualquer Brawler. Mas, eu não consigo. Eu juro pra vocês que eu não gosto de jogar muito com o Bia. Porque eu não consigo matar ninguém, eu não consigo fazer nada a partida inteira, velho. Eu morro pra qualquer coisa, velho. Que chegue perto de mim, ou qualquer tiro que chegue. O que me incomoda muito é, tipo, a vida dela. Que, né, é uma vida ainda mais ou menos, mas... Ainda não consigo. Aí, ó. Vocês viram, mano? O Bolt veio com tudo em cima de mim e eu não consigo acertar um tiro, velho. Eu não gosto de jogar muito com ela por causa disso tudo. É um Brawler que eu não consigo jogar, não consigo aproveitar de jeito, maneira nenhuma. É um dos Brawler que é, tipo, de boa. De você aprender a fazer kill, tudo. É só você chegar em cima de alguém, ó. Atirar. Aí, ó. Ai, meu Deus. Eu jogo muito mal de Bia, velho. Isso é louco. Mas, é, tipo... Eu não gosto de Bia por causa disso. É a mesma coisa que o Cal, velho. Se você errar um tiro, pode dizer adeus que o Brawler vai te matar de boas. Bom, o próximo Brawler que eu não gosto de jogar muito, eu acho que geral já sabe o motivo. Porque é por causa do ataque dela principal, tudo que... É um pouco estranho. Eu confesso que, tipo, na maioria das vezes é difícil, assim, você acertar o tiro dela completo e tudo. Mas o dano que ela der é absurdo, mas, né, até você acertar esse dano completo é complicado, velho. De você mirar tudo, assim, acertar o Brawler certinho. Ah, tem outra Nani, que da hora. E por aí vai, velho. Mas, tipo, às vezes eu gosto de jogar com ela por causa da Super dela, que eu acho muito divertido. Mas, no modo geral, assim, é um Brawler que também não gosto muito, que eu uso muito a Auto Fire e eu consigo errar todos os tiros. Por causa que eu tô usando a Auto Fire, ó. Logicamente. E também, né, como eu sempre falo, é um pouquinho complicado de acertar, assim, tal, matar alguém. Mas, no modo geral, não é muito a minha praia, é tudo. É um Brawler que eu, tipo, às vezes eu curto, assim, de jogar. Mas, né, como eu falei, não gosto muito. E, pra finalizar, o último Brawler que eu vou citar aqui é o Grum, que, sinceramente, tá sendo um dos piores Brawlers possíveis no Brawl Stars. Depois do Murphy que ele tomou, assim, no ataque principal dele, ele praticamente virou o pior lançador possível que tem no jogo, velho. Eu juro pra vocês que ele tá... Mano, dá um ódio jogar de grupo, porque eu... Mano, olha a demora que ele dá, ó. Cara, olha essa demora que o ataque dele tá levando, mano, pra acertar algum Brawler, velho. É muito absurdo, velho, tá? Tempo do Morty atacar você três vezes, sei lá, tomar um café, tomar um banho e conseguir matar facilmente, velho. É sério, olha essa demora, ó. Vai atacar? Mano, demora de um ou dois segundos no máximo, tal. E a Supercell fez esse nerf em cima do Grum por causa do acessório novo dele, porque, realmente, ele ia ficar muito forte, tudo. Mas, sinceramente, acho que foi um nerf meio que muito drástico em cima do Grum, porque, realmente, ele não tá aparecendo mais em nem 3x3, nem no combate, nem em nenhum modo, velho. Ele tá sendo um dos Brawlers que não tá, tipo, né, você não tem como você aproveitar, não tem como você, tipo, tirar valor com esse Brawler, por causa disso, porque, né, fara o ataque principal dele e ele não consegue, tipo, matar ninguém e tudo. E vários Brawlers conseguem matar ele facilmente por causa disso, velho. Por causa do ataque principal e, enfim, no modo geral, velho. É um dos Brawlers que eu não gosto de jogar. Atualmente, eu não tô gostando de jogar com ele de jeito de maneira nem nenhuma. É insuportável quanto tem missão, tudo com ele. Então, é isso, velho. Eu acho que a Supercell deve voltar atrás com o Nerf que ele tomou, deixar, tipo, o ataque dele normal novamente. E Nerf outra coisa, sei lá, Nerf o acessório, Nerf outro tipo de coisa, porque, sinceramente, o Grum tá horrível, no meu ponto de vista. Um Brawler, nossa, horrivíssimo. Ele morre pra maioria dos Brawlers e não tá sendo deslançador muito bom, não. E é isso, velho. Mas esse foi o vídeo, espero que eu tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso, falou, fui e eu amo vocês. E bebe bastante água e até a próxima. E tchau. Eu sou um deus, criatura ridícula.